A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira em Cacoal a Operação Karate, que visa desarticular a associação criminosa voltada para o comércio ilegal de diamantes extraídos ilegalmente de terras indígenas situadas no estado de Rondônia. As investigações tiveram início no dia 27 de janeiro do ano passado, quando um bombeiro militar foi baleado na tentativa de socorrer o agente de um roubo, o autor de um roubo de diamantes no município de Cacoal. A Polícia Civil iniciou as investigações a respeito do roubo e a Polícia Federal abriu o inquérito para saber a procedência dos diamantes. Durante as investigações, foi requisitado laudo pericial dos diamantes e os objetos apreendidos foram avaliados em mais de 300 mil reais. Os investigados podem responder por associação criminosa, usurpação de bens da União, extração ilegal de minérios sem autorização do órgão competente, cujas penas somadas podem ultrapassar nove anos de prisão. O nome da Operação Karate refere-se ao significado em inglês de quilate. O que é 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 o que Obrigado.